Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera com mais uma jogatina de apb reload no canal cara estamos aqui com a minha personagem hoje estão jogando de polícia cara nós somos em força estou sem dinheiro cara pode um cara como que cara será que o lava jato passou aqui também galera meta sem likes vamos tentar chegar nesse sem likes e vamos dar um rolê pela cidade eu tava querendo dar olha só cara a modificação que tivemos aqui né não sei se vocês se lembram quando eu jogava com o Juan meu personagem era isso aí ó e ele que me deu tá vendo dá uma olhada aqui nesse colete colete maneiro vida louca dá uma olhada olha a tatuagem na coxa o cara é muito muito detalhe é muita coisa para tá mexendo no jogo logicamente que a gente só libera tudo que a gente tem cara é desculpa galera o dinheiro meu tá lá no canto em cima da arma metralha tu é burro cara vamos dar uma olhada no que nós temos aqui nós temos um colete com uma águia é uma águia branca isso mesmo uma águia branca duas armas para mostrar que a gente pode fazer alguma coisa o pau fechando e a gente não consegue acertar porque a gente não deu estamos em missão galera então vamos ver qual é que é o último gameplay galera eu tinha feito gameplay e coloquei o seguinte como conseguir dinheiro fácil eu acho que foi isso não não minto a gente tinha colocado os eventos de halloween que o evento foi atrasado depois virei uma abóbora e assim por diante hoje não galera hoje eu vou dar metralha pronto ali ao red coloquei para cima tô pronto para começar as missões mas ela já já estamos em missão é isso ela já deu um lugar para gente tá chegando já tem uma galera no meu grupo missão start e eu vou pegar meu carro galera e o negócio já tá frenético que os inimigos já entrou lá vão com o botão que aperta cara eu nem lembro o que é isso cara para que você tá fazendo aí a tá colocando munição velho e deixa eu ver aqui qual o botão que segura cara aí eu não lembro galera desculpa eu não lembro mas vamos pegar meu carrinho invocado aqui eu preciso dar equipada nele cara eu preciso mudar um pouco o sistema do carro vamos lá a nossa missão é o que me deixa um pouco mais assim triste é que as missões são meio limitadas quase que a mesma coisa cada missão entendeu o cara o que que eu tenho que fazer cara onde é que ela tem um ponto a vamos investigar o ponto a cara desse jeito não dá metralha se tu continuar batendo assim vai ficar com dor de cabeça o cara o que que é aquilo velho e os parceiros já estão aqui deixa eu descer aqui já destruíram um carro e vamos lá o cara a não velho o cara tirou de cima do prédio foi trapaceiro em foi trapaceiro em velho e como que pode o cara atirou ao meu carro tá ali local de respawn vou respawnar aqui cara não vou respawn não vou respawnar aqui a não deu tempo vamos lá o meu carro tá ali o cara acha fácil ficar em cima o mano como é que pode os dois caras lá em cima e não saem de lá de cima meu life vai regenerar será eu acho que não galera o cara não tô conseguindo acertar o cara eu não tô conseguindo acertar o cara a velho os cara tomava bem mais forte que eu galera eu tô precisando dar uma melhorada nas minhas armas mas depois dessa missão aqui galera eu vou tá comprando algumas armas melhores dando uma melhorada no meu arsenal caraca velho vamos lá então cara já nascia onde não devia vou pegar os cara por aqui não tem como galera tá difícil tá difícil cara eu vou dar a volta aqui apesar que eles estão no prédio da frente só nesse prédio aqui e se eu for eu vou morrer ou não cara eles estão lá na frente corre metralha corre metralha ah mano o cara joga o cara joga demais velho já morri três vezes não tá legal não tá legal não tô não tô gostando galera vou nascer aqui vou nascer aqui próximo vamos descer do carro o cara explodiu meu carro não galera precisamos investigar a área os cara não estão deixando velho caramba velho não consigo arrancar nada os cara tão com a lá o nosso time tá indo pra cima velho perdemos velho não cara eu vou eu não vou ficar pronto eu tô ready not ready eu preciso comprar armas galera eu não consigo deixa eu ver aqui caraca velho deixa eu ver aqui galera deixa eu ver vamos lá cadê 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 o cara que vende as armas é você vou comprar arma vamos vamos lá cara você tem alguma arma aí cara não o que que é isso vamos comprar galera deixa eu ver aqui assim pronto a lá temos ó a tec ó cara vamos lá vamos voltar não quero vender meu carro tem um pouquinho de delay galera infelizmente esse delay não tem como não tem como tirar esse delay eu apertei o botão duas vezes aqui para mudar o rb que é o tab né no caso a gente faz a mudança tô com 3264 a gente consegue comprar ntec cinco estoques eu acho que eu já tenho ela né ou não eu preciso de uma arma de mais dano vamos lá vamos deixa eu descer aqui para baixo ver se tem alguma coisa cara não tem tanta arma tem caraca velho olha lá olha lá cr OBS CR 762 cara expira em 10 dias vamos lá essa daqui tá 3000 olha lá eu preciso de uma que dá mais dano a mobilidade dessa arma é boa quase 100% olha lá temos essa outra que é a PMG o dano dela é um pouco maior ela tem deixa eu ver aqui cara tá muito lento cara deixa eu ver aqui olha lá ela essa daqui ó ela tem sete tiros por clipe capacidade máxima de 42 por pente é uma shotgun olha lá agora a gente tá na classe das shotguns galera essa daqui o que que é cara o dano dela é 100% clip size 6 tiros e capacidade para sair do jogo para cair do jogo né o jogo sair da tela galera voltei aqui e agora espero que não caia o jogo de novo né galera e eu vou tá aqui o que aconteceu não me deixa entrar aqui por quê é a área VIP cara não deixa eu entrar tem um limite para mim entrar cara eu ia comprar arma ali mas e agora velho como é que eu faço vamos lá vamos dar uma volta aqui no financiar galera o louco aqui no caso eu acho que deve só ser para abastecer ó bui armor mas no caso é só para abastecer mesmo só para abastecer o que eu preciso eu não quero abastecer cara eu quero é comprar eu quero é comprar armas mesmo eu quero mostrar para vocês aquelas armas que a gente estava mexendo né deixa eu ver aqui se tem algum camarada aqui galera é onde a gente a mágica acontece aqui é onde a gente dá aquela tunada no carro onde eu vou tá trazendo um vídeo logo mais logicamente que eu preciso de dinheiro para tá tunando cara então sim olha lá cara deixa eu ver se tem alguns lugares ali vamos ver lá em cima velho eu vou lá em cima vamos ver se algum deles vende arma para gente tem algumas armas personalizadas aqui pena que não dá para pegar cara opa aonde vai é ali galera agora eu tô me sintonizando faz um tempo que eu não venho aqui nesse lugar aqui é aqui ó entrando nessa porta espero que eu também não seja barrado porque a facção que a gente tem eles não deixam entrar lá em cima ainda caramba velho por que que por que que esse camarada foi ficar tão longe assim de repente deve estar vendendo alguma coisa ilegal armas drogas vamos ver aqui é isso aqui cara chega aí vamos trocar ideia preciso conversar com você cara vamos ver o que que você vende aí o oi oi cara é aqui mesmo aqui é o local do crime oi vamos lá a galera eu vou olha só temos uma uma estoba pig eu só preciso achar alguma arma de dano melhor galera e o pior que tá travando pra caramba não sei se vocês estão vendo aí galera mas é o seguinte olha só o o delay que dá cara eu vou abaixando assim a arma demora para ler deixa eu ver a col colby pmg-28 jg essa daqui ó a shotgun né o dano dela é monstruoso galera quase 100% vamos lá olha olha só essa criança aqui agora já não consegui comprar tem mais algumas aqui e o love gun cara no assalte rifle submachine gun tem uma free ali cara só que tá bloqueada galera então pra mim tá comprando eu acho que agora são as armas a coloração eu acho que identifica o quanto ela vai dar dano eu acho que deve ser isso galera é coloque nos comentários me ajudem é reputação eu tenho que ter reputação em algumas vinte e quarenta pra tá comprando olha lá galera tem muita arma aqui pra tá comprando mas tudo bloqueado não adianta nem eu descer galera como eu já abri eu acho que vou comprar aquela sniper cara essa aqui ó star 5 5 meia ela no caso tá level 1 o que que é isso cara vamos ver o que que essa aqui muda essa aqui cai um pouco dano eu preciso de uma que tem um um dano absurdo ó essa daqui já tem um um dano maior dano menor só que a efetividade do ranger dela do é melhor galera é complicado mas eu acho que eu vou de sniper cara que é um tiro só 100% vamos ver aqui action puxar opa cara não é assim não velho eu comprei ou não puxar vai ah é o delay cara o delay coisa linda aqui tá demorando eu tô tentando fazer mas vamos lá ok comprei a arma travou pronto olha lá quer dizer opa do x equipe tis armor now sim eu quero equipar ela cara eu quero usar olha lá eu já quero mostrar a arma em game play cara só que essa arma vai ficar só para um próximo game play galera devido alguém olha lá ai sim cara agora eu preciso comprar as balas né eu estou com arma mas não tenho balas então o que que eu preciso eu preciso de uma joker joker armon é isso mesmo cadê cadê ali aqui também tem aqui também tem doker armon vamos comprar as balas são 15 balas são 15 balas e aí 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 o cara dá 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 para mim colocar o cara será que só 13 balas galera deixa aí nos comentários aí como é que eu faço para subir para cima e aí eu quero comprar mais balas e aí 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 Vamos lá, eu quero comprar tudo que eu tenho direito Pra mim ficar tranquilo Eu quero muita bala Olha lá, 750 balas Agora a gente vai ter Quantas balas? 950, cara, só? Já comprei no limite? Don't you have... Tá, beleza, cara Eu não consigo comprar Comprar granadas Que eu tô precisando comprar algumas granadas Vou comprar pouca granada Vou comprar só 50 Caraca, velho Eu tô me armando até os dentes, cara Rifler Armo Deixa eu ver aqui o que eu consigo Comprar mais também Já que eu tenho dinheiro, galera Vamos gastar, por que não? 1500 E vamos aqui também Na pistola 9 milímetros Vamos lá Vou colocar também 1500 balas Um pouquinho mais, um pouquinho menos Não faz diferença E vamos juntar grana, galera Pra tentar fazer alguma coisa Deixa eu ver aqui Pronto, galera Estamos aí No máximo que a gente pode De dinheiro Assim, que eu digo No gameplay agora, né? Então a gente vai tentar fazer Vários gameplays aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele likezinho maroto Pra ajudar a gente na divulgação Tamo junto, é nóis! Tchau!